Música Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então minha gente, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal E o vlog de hoje é um vlog muito, muito legal Porque eu vou compartilhar a minha quarta-feira Um dia antes do meu aniversário Então minha gente, se você gosta desse tipo de vídeo Se você gosta de vlogs, se você gosta de acompanhar Essas coisas mais real, vai bater no vídeo que não gostei Se inscreve no canal, ativa o sininho aqui pra vocês Pra não perder mais nada Então vai, se inscreve, manda pra todo mundo Pra todo mundo ver se inscrever Pra gente bater no meu inscrito o quanto antes, fechou? Me segue lá no Instagram, não esquece por lá, eu posto bastante, bastante coisinha mesmo E me segue aqui no TikTok também Então são muitas delongas e bora pro vídeo Então minha gente, agora são nove e meia E eu e o Kaique Estamos indo resolver meios Porque a vida do crente é assim E ele vai pra ele no mercado É, aí ele vai pra ele no mercado O Kaique ficou ruim esse dia Com exceção que ele tá com início de sinusite Então ele tá com tratamento de dez dias E ele tá ficando em casa durante esses dez dias E ele não vai pra escola Então eu vou resolver o B.O. e levar o Kaique junto E eu e eu E a galera vai pro Fabron Isso Aí a gente também não resolve o B.O. Se der de eu gravar pra vocês alguma coisa Eu gravo Se não der eu compro pra vocês quando eu voltar Então bora E eu vou fazer o B.O. Então, minha gente, acabamos de chegar. Não deixa eu gravar nada pra vocês. Porque a gente foi na loteira aqui na Gazin, né? Não tem como gravar. E eu pensei que daria de eu gravar alguma take pra vocês no mercado. Mas foi extremamente rápido. Eu só pedi, o homem me deu. Eu queria que o Salgadinho ia ficar aí, que o Salgadinho ia passar álcool. E já viemos pra casa. Na verdade, não foi rápido, né? Porque quando saíram aqui, era 9h30. Agora são 10h40. Porque assim, demorou porque tem que esperar na fila pra pagar, né? Mas é isso, chegamos. Desencado, graças a Deus. Gente, ó, morrendo de calor. Gente, ó, estamos aqui. Estamos aqui para... Estamos acabando com o Salgadinho que nós comprou. Eu vou comer o barco. É, barco, né? Aí... Agora eu vou... Olha, ele não tá o loucinho que tá aqui pra me lavar. Eu vou começar a fazer o almoço. Eu vou fazer só o macaco com o linguiça. Eu comprei tringos lá no mercado. Para! Pra me fazer. Porque essa tá aí, o Renan e o Caí. Então, só o macaco com o linguiça. Ele é nosso almoço. Então, vocês vão conferir em tudo. Bora? Tchau. 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 Então, minha gente. Como vocês viram aí, já lavei toda a minha louça e já tô aqui pra almoçar. Hoje foi o almoço mais agilizado que eu fiz na minha vida. Tô certeza que vocês também vão achar isso. Mas foi bem simples, bem rápido e o que a gente vai comer vai ficar satisfeito. Então, agora eu vou almoçar, deixar a almoçada carregar e aí eu já volto até daqui a pouquinho com vocês. Então, minha gente. Já são 3h30. Eu deitei aqui e eu cochilei o sono bom, tá? Era 2h40 e pouquinho quando eu acordei. Aí eu coloquei a benção também pra dormir. Tá dormindo aqui. E liguei a TV que tava assistindo. Eu falei, não, meu filho, tu vai dormir. Que eu preciso ter um pouco de paz também. Agora que ele terminou de fazer ele dormir, ó. Tá aqui dormindo. Eu vou lavar meu cabelo. E como eu vou compartilhar eu lavar meu cabelo com vocês nesse vídeo, eu vou compartilhar os produtos, tá? Então, bora. Então, gente. De shampoo, eu vou usar primeiro esse shampoo detox. Tem um vídeo que eu mostro os produtos que eu nem mais tenho usado no momento do meu cabelo. Vou deixar aí nos cards pra vocês irem lá conferir, beleza? Eu mostro todos eles e falo especificamente deles. Esse daqui eu vou usar, né? Meu shampoo detox porque já tem uma semana que praticamente eu não lavo meu cabelo. Eu lavei e era sexta-feira. Lavei meu cabelo sexta-feira e hoje já é quarta-feira, né? Então, eu vou lavar ele que ele dá uma lavagem, sabe? Ele lava bem profundo mesmo. Tira todo o resíduo da cabeça. Depois eu vou vim com esse shampoo aqui. Bomba de nutrição. Esse shampoo aqui é perfeito. Tô apaixonada nele. Que ele vem dando uma nutrida. Eu sempre lavo meu cabelo duas vezes com shampoo. E esse aqui, como é shampoo de detox, ele tende a ressecar o cabelo, né? E esse aqui vem já dando uma nutrida a mais. Condicionador eu vou usar esse daqui, tá bom? Da cera também. Quase as mesmas proteínas neles, né? Mas esse aqui é bem mais hidratante. E depois eu vou usar essa aqui, manteiga de karité, que é de nutrição também. Que eu vou finalizar meu cabelo. Que ele tá sendo o amor da minha vida. E como vocês estão vendo, né? A base deles tudo são nutrientes nutritivos, né? Então, tem tudo pro nosso cabelo dar uma nutrida e ficar perfeito. Eu preciso do meu cabelo perfeito amanhã pro meu aniversário. Perfeito. E hoje, como eu tenho um compromisso importante, ele também tem que ficar perfeito também, né? E pra vocês aí, ó. Eu uso esse pente aqui, ó, gente. Pra desbaraçar meu cabelo. Desbaraço do Caí, que minha mãe também usa. Eu paguei R$6,00 nela numa revista da Avon. Gente, é a segunda que eu já comprei. Porque ela é muito perfeita e ela não quebra o cabelo. Não quebra. Eu amo essa escova aqui. Agora eu vou ali tomar um banho. E já volto aqui com o cabelo finalizado com vocês. Fechou? Estou prontinha, ó. Lookzinha. Estou pronta. Só esperando a minha carona. E é isso. Então, minha gente. Passando aqui pra finalizar mais esse vlogzinho com vocês. É um vlogzinho muito, muito legal. Como vocês viram aí, eu saí, né? Agora à noite. Eu fui lá na forma com vocês. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, valeu o vídeo pra vocês. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. Pra poder ficar podendo não perder mais nada. Estamos usando 1.5. E, gente, aconteceu uma tragédia. Hoje, meu celular, deu uma queda. Trincou a tela. Nossa, o difícil é que não tem como eu mostrar pra vocês. Mas, trincou tudo, sabe? Quebrou. Ai, sabe? Só de falar, dá meu coração. Mas, ainda bem que ainda está dando pra gravar. Então, estou passando aqui pra finalizar esse vlogzinho com vocês. Me saiu lá no Instagram. Não esquece. O Laude de Bastante Coisa é aqui no TikTok também. E é isso. Obrigada por assistir aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri